Eu sou Troian, Cláudio Troian, eu sou produtor cultural, trabalho com artistas, trabalho com criações. Isso é uma história que me acompanha já há bastante tempo, pois que na minha família havia muitos artistas. Meu avô era um acordeonista, minha mãe cantora e eu me criei nos fins de semana na chácara do avô com os saraus. Então a arte sempre esteve muito próxima. Eu sou músico contrabaixista, tive uma carreira e lá pelas tantas entendi que eu poderia ajudar os artistas a realizarem as suas propostas, seus projetos. E ocorre que parece que funcionou. Tenho no meu portfólio mais de 130 projetos já realizados e continuo aí na área ajudando quem precisa. Eu sempre tive o Sesc como um parceiro para produções, inclusive os nossos festivais de cinema, o Cine Serra, as edições. O Cine Serra sempre aconteceu, a sua cerimônia de encerramento aconteceu no Teatro do Sesc. O Sesc é, sem dúvida, uma casa inclusiva, uma casa que nos dá muito prazer, cultura, conhecimento. E essa questão de termos sido considerados como guardião da cultura, cultura, nos deixa honrados, pois que o Sesc tem se manifestado como um, não um guardião, mas um provocador das culturas populares. A programação deste ano está fantástica, a valorização dos artistas locais e regionais, isso é fundamental. Fala-me da tua aldeia e me falarás do Universal. Então, a gente fica muito feliz que o Sesc tenha olhos para o seu quintal e que mais pessoas possam aproximar-se dessas atividades culturais, uma vez que elas são gratuitas, ocorrem muitas delas em praça pública, o que é interessantíssimo. Então, nós estamos felizes por termos sido chamados para guardecermos esses portais da cultura caxiense. Eu tenho trajetória passada por cinema, fui convidado como ator para algumas obras, algumas curta-metragens, bastante procurado para documentários, até em função da trajetória e da idade. Também tenho uma passagem por teatro, produzi algumas peças, escrevi uns seis, sete roteiros teatrais. Duas dessas peças também foram produzidas, realizadas aqui em Caxias do Sul. Sou uma espécie de poeta de gaveta, participo da programação semanal já há 12 anos do órbita literária. Então, eu entendo que talvez tenha sido essa visibilidade, em termos de estar no campo de produção, que tenha despertado chamada atenção do pessoal para essa minha condição. O que me deixa, já comentei antes, me deixa honrado, porque se eu posso servir de exemplo para alguma coisa, é o da valorização da arte, porque a arte liberta. A arte faz com que o homem consiga ver o além do seu pequeno mundo, faz com que haja uma maior empatia, faz com que a gente se trabalhe melhor nas suas emoções e mesmo nas suas reflexões. Com certeza, sem arte, a vida seria muito triste. Então, um viva ao Sesc por estar sempre de pé, promovendo, produzindo e estimulando a todos nós para que tenhamos uma vida mais colorida, mais rica e muito bem acompanhada. Muito obrigado, Sesc.